As vezes é difícil falar, as vezes é difícil pensar Na agonia do dia a dia E todas essas coisas que não param de crescer E o coração desnorteado, cansado, não entende tanta covardia E há tanta coisa oculta, há tanta vida morta Tanta gente boa que a gente nunca mais vai ver Procuro um caminho confortável Onde eu possa, tranquilamente, desatar os nós Da minha garganta, isso é esperança Cantar tem gosto vivo e é o contrário de morrer Uma música que faz minha cabeça Misteriosa, paira monstruosa E muitas outras coisas penso agora Nos meus amigos, minha família Tanta gente boa ainda vai se conhecer As vezes é difícil falar As vezes é difícil falar As vezes é difícil pensar na agonia Do dia a dia E todas essas coisas que não param de crescer E o coração desnorteado, cansado, não entende tanta covardia E é tanta coisa oculta, tanta vida morta Tanta gente boa que a gente nunca mais vai ver Procuro um caminho confortável Onde eu possa, tranquilamente, desatar os nós Cantar tem gosto vivo e é o contrário de morrer Uma música que faz minha cabeça Uma música que faz minha cabeça Misteriosa, paira monstruosa E muitas outras coisas penso agora Os meus amigos, minha família Tanta gente boa ainda vai se conhecer A gente boa ainda vai se conhecer Legenda Adriana Zanotto